Música Ter amassado, gente, são coisas grandes que a gente tem que avaliar. O amassado grande, às vezes ele vai dar para fazer, muitas das vezes dá para fazer, é um trabalho mais fácil do que o pequeno, e às vezes a gente vai avaliar. Lembra da parte de obra? É isso que a gente tem que saber quando a gente vai dar o orçamento. A gente vai olhar para o problema e saber dizer para o cliente, olha, isso dá para fazer um trabalho de martelinho, o quanto isso dá para melhorar? Nesse caso aqui, o que você imagina que a gente deveria fazer? Primeiro eu tiraria... Vamos lá no início, tem marca de pancada? Ele tem uma região que deformou? Não. Dá a impressão que algo leve bateu e empurrou? É, algo macio. Isso, algo macio que não provocou dano. Isso. Isso é um trabalho que olhando parece mais difícil ou mais fácil? Mais fácil. Mais fácil porque ele não tem deformações. Então, na avaliação, a primeira, o que mais me impressiona é se ele tem algo de... uma marca de pancada profunda, uma deformação. Nesse caso, não. Ele é leve, suave, apesar de ter pego uma região de dois vintos. É... qual que seria o seu procedimento? Eu puxar primeiro. Só puxar ou aquecer? Aquecer primeiro. Sempre que você for puxar, se eu puxar na ventosa, ele vem. Mas se eu aquecer primeiro, ele vem mais. E eu trabalho menos. Tem sempre que pensar naquilo que vai me fazer... me dar um resultado. Não só mais rápido. Porque tudo que eu fizer de forma mais rápida, com menos... com menos movimento, quanto menos eu mexer, melhor vai ficar. Então, aquece em volta. Eu vou te acompanhar. Ó, essa marca amarela aqui eu fiz só para marcar o defeito. Pega um pano para mim, Gato. Quando vocês usarem esse lápis, que é interessante usar para mostrar para o cliente a região que vai ser trabalhada. Mas a marca desse lápis, se eu aquecer, ela penetra no verniz e não sai mais. Então, eu retiro ela. Pega o soprador, Gato. É um soprador de 2.000 watts. Ele tem a velocidade, a potencial 1 e a 2. Pode trabalhar na 2 mesmo. Essa material, ela é repintada. Ó, a distância que eu vou trabalhar é uma distância de mais ou menos 20 centímetros. Sempre movimentando. Eu não posso é ficar parado. Ela pode chegar mais perto, só que eu estou sempre em movimento. Pode ir aquecendo, tranquilo. Ainda está frio, ó. O que a gente fala? Vai pôr da mão. Porque a lata vai levar um tempo até aquecer a pintura, aquecer a lata. Aí eu quero aquecer não só a pintura, mas a lata também. Mais acertuado aqui, ó. Pode ir mais. Acabou que pulou na... O que estava segurando já era a tensão que estava aqui. Isso aí foi legal. Não era essa a intenção, mas acabou saindo melhor que a encomenda. Deu para entender o porquê de usar o soprador antes de puxar? Se ela puxa na ventosa, o amassado pode até voltar. Mas não vai voltar 100% Ia sobrar um pouco daquela tensão E ela ia ter que trabalhar com a alavanca, com o martelo, com o pino, com a espátula. Depois ia ter que levantar com a alavanca. Porque quanto mais eu deixo, mais a evidência eu deixo. Isso é a prova do que o soprador faz. Tudo que aquece, o que acontece? Dilata. Dilata e amolece. Então, quando ela começou a aquecer, que a lata começou a expandir, Criou um movimento e a lata acabou voltando sozinha. Tá certo? Tchau. 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 Tchau.